Bom dia, irmãos. Mais uma vez estou aqui com os irmãos com a devoção que, para mim, é uma coisa muito boa. Faz uns tempos atrás eu recebi o disco gravado pelo irmão Jefferson Saraiva. E um dos cânticos naquele disco era um cântico cristão um pouco novo, mas baseado nas escrituras. O título é Só Posso Imaginar. Hoje de manhã eu posso dizer que este cântico é baseado em Isaías 64, versículo 4, que diz assim, Pois desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para que nele espere. E realmente nós esperamos no Senhor. E anos depois, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Colossenses e ele falou quase a mesma coisa. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E Paulo disse para a igreja em Coríntia. O que eu sou? Eu posso imaginar. Não dá para mim. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 14, ele fala quase a mesma coisa que Isaías tinha falado anos antes. Agora, com a minha idade, eu já sei que hoje eu não posso nem imaginar. Todas essas coisas que eu vejo aqui, onde estou, as coisas lá fora, qualquer coisa que eu posso conhecer e perceber com os meus cinco sentidos que Deus me deu, todas essas coisas daqui a 100 anos estão em pó, vão apodrecer, vão cair. Onde está alguma cidade da antiguidade? Nós só temos as ruínas que existem. Agora, eu tenho dito tudo isso para falar sobre o seguinte assunto hoje de manhã. A prosperidade do crente. Eu sei que aqui nessa terra, nós temos tantos graus de riqueza. Tem gente que, como lá em Manaus, lá na beira do rio, tem gente que vive de um dia para hoje. Não tem lugar para... Não tem nem casa. Às vezes tem que dormir nas ruas. Aí tem certas áreas da cidade que a gente passa lá, é uma casa bonita, tem um carro na frente. É um povo que não tem preocupação com o pão de cada dia. Mas, sabe, eu estou começando a se reconhecer. Todas essas coisas não valem a pena... Em comparação com a riqueza que vocês, os irmãos em Cristo, e eu, temos em Cristo Jesus. Escute as palavras de Paulo em Efésios capítulo 1 e versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele ainda fala com os Coríntios, dizendo, olha, se você pode perceber essas coisas com seus sentidos... Ele disse, o que é real é o invisível, não é o visível, não é o que nós podemos perceber com a nossa vista, não. Dada a nossa alta posição em Cristo, sabe-se que Deus vai fornecer tudo o que fosse necessário para cumprir seus propósitos em nós. Seus propósitos para nós. Os irmãos conhecem bem o que nós chamamos as palavras... Quer dizer, as bem-aventuradas. Se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. E esses versículos fornecem uma boa ilustração. Escute bem a palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericordia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos seus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguiram, e, mentindo, disseram todo mal contra vós. Irmãos, cada bênção é dado, é projetado para atender alguma necessidade, ou cumprir um desejo. Dos escolhidos de Deus. Escute as palavras de Paulo em Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele, quer dizer, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós tivemos que lembrar como aqueles dados inspirados pelo apóstolo Paulo, para seu filho, na feia de Timóteo, sobre o trabalho e a obra de um pastor, de um diácono. Então, ele tem dado lá, o ideal. Eu não conheço nenhum pastor, nenhum irmão, nenhum diácono que tenha conseguido todos aqueles dados. Mas isso não quer dizer que não são chamados, não são escolhidos. Quer dizer, é o ideal, é o alvo que nós queremos alcançar. Agora, os pobres e os bem-aventurados, os pobres, os mansos, os perseguidos, o que vai acontecer? Receberão. A sua propriedade é do reino. Os enlutados recebem o conforto especial de Deus. Eu tenho experimentado isso. Os misericordiosos obterão misericordia. Aqueles que têm fome de justiça serão fartos. Os misericordiosos vão obter misericordia. O puro de coração verá a Deus e os pacificadores são identificados como filhos de Deus. E os anseios de nossa alma, a caráter, essas coisas são satisfeitos por Deus. Irmãos, as necessidades práticas de sabedoria e prudência também são satisfeitos em Cristo. Mas, uma vez, Paulo nos diz, em Efésios 1 e 8, que ele fez abundar para convosco em toda a sabedoria e prudência. Isso é para nós que somos filhos de Deus. Ele tem nos dado, em Cristo, toda a sabedoria e prudência. Eu quero fazer uma confissão. Eu não sei quantas vezes eu tenho lido a minha Bíblia, a minha instrução de capa a capa. Mas eu vou lhe dizê-la alguma coisa. Cada vez que eu tenho lido, eu descubro uma coisa nova. Porque, às vezes, eu quero olhar para Deus e dizer, olha, isso colocou... Isso o Senhor colocou recentemente, porque a última vez eu não vi. E eu estou descobrando que Deus vai nos dar a sabedoria que nós pedimos. Eu conheço crentes que têm medo de dar seu testemunho. Deve ser como aquele homem que nasceu cego, de que João fala. Depois de recuperar a vista, esse homem tinha o mínimo de 30 anos. Porque quando os religiosos falaram com os pais, perguntaram, como é que ele tem vista agora? Ele tem idade, pergunte a ele. Então, ele deve ter, pelo menos, uns 20, 30 anos de idade. Eles falaram, mas esse homem não é... Ele não é profeta, ele não é isso, Nath. Ele dizia, eu não sei o que ele é, mas uma coisa eu sei. Eu estava cego e agora eu vejo. Irmãos, vocês podem dizer isso. Pode contar o que você era antes de ser crente, antes de aceitar crente. Eu sei que eu estava encaminhando para o inferno, fazendo coisas que um Deus santo não gostava. Só basta roubar um carro para ser ladrão. Só um. Só basta um pecado para ser um pecador. Mas eu sei... Às vezes, dando o meu testemunho, eu disse assim. O Paulo falou assim em Romanos capítulo 7. Ele disse, às vezes, eu faço o que eu não quero fazer. Às vezes, eu deixo de fazer o que eu devo fazer. E aí, ele falou da condição dele. E perguntou, quem pode me livrar desse corpo de carne? Olha, a minha posição perante um Deus santo hoje está sentada, como o Paulo diz para os efeitos, lá no céu. Perfeito, sem pecado. Ah, mas agora eu ainda estou nesse corpo. Mas, graças a Deus, um dia a trombeta vai soar. Os mortos em Cristo, aquela casa onde a dona Deise morava, lá no cemitério, na rua Deves. Ela vai se levantar, se unir com um corpo perfeito, sem qualquer defeito, com uma saúde perfeita. E subir, juntos, nós vamos subir nos ares para o encontro do Senhor. Então, graças a Deus, esta é a esperança que nós temos. Mas, note bem o que nós temos agora. Não é promessa futura, não. É agora que temos certas coisas. E uma das coisas é a sabedoria. É como fazer a vontade de Deus. Está na palavra dEle. Nosso livro de instrução nos diz como é, nós devemos viver. O amado Tiago, na sua pequena carta, falou assim que nós devemos viver a mesma coisa que nós ensinamos e pregamos. Nada antes de dizer, não faça como eu estou fazendo, mas faça como eu estou dizendo. Não é assim, não. Paulo sempre falou como ele era um exemplo. E nós queremos um exemplo. E nós queremos um exemplo. Devemos orar. Então, Deus, me ajude hoje para que eu seja luz e sal, para que eu possa ser um bom exemplo daquele que é filho de Deus. Bem, vamos lá adiante. A necessidades práticas de sabedoria e conhecimento. Deus vai nos dar. Mas tem que... Isso não quer dizer que você pode colocar a Bíblia embaixo, lá na rede e dormir em cima e pensar que vai... Não, tem que ler, tem que estudar, tem que se preparar. Mas, pastor, se eu não sei nem ler, nem escrever, bem, não falte nos cultos. Você pode ouvir. Pode observar. Eu sempre, Deus tem me dado uma pessoa que eu fico admirando daquela pessoa, da sua vida cristã. E Deus faz... Ele não faz excepção, excepção de pessoa. O que ele faz para mim, irmãos? Ele vai fazer para o irmão. Então, mais uma vez, não esqueça que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria por Deus. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento voltado para uma aplicação que é útil. Não adianta eu conhecer uma coisa. Eu sei fazer uma certa coisa, mas eu nunca fiz. Eu tenho a sabedoria. Mas eu sei fazer se eu nunca fiz. Então, note que essa sabedoria que a Bíblia fala é o conhecimento voltando para a aplicação de como fazer aquilo que Deus tem nos dado em essa cabeça. Eu tenho cabeça de copôculo, sabe? Eu tenho uma cabeça dura. Antes de eu casar com a Nona Dez, eu fiz uma visita no mês de julho com ela, para passar o dia da independência com ela. E fomos lá na casa dos avós dela. Aí, o pai dela teve de me levar de volta para uma cidade pós-pós, onde eu pegar o ônibus e voltar para o acampamento da cidade onde eu estava trabalhando naquele verão. Aí, na viagem, eu estou com o Dez, o pai e o irmão Dez, não faz muito tempo. Eu falei com ela. Sabe, o seu pai tentou me desanimar em casar contigo? E uma das coisas que eu me lembro, eu falava, ela tem cabeça dura. Às vezes, ela está cantando ou qualquer coisa. Para de cantar. Ela não para, ela fica cantando, cantando. Aí, eu respondi. Meu velho, eu gosto de jovens de cabeça dura. Aí, eu, quando eu contei para o Dez, eu ainda perguntei, a irmã se lembra quando eu dei um apelido para a irmã nos poucos meses de nosso casamento? Ela ficou, ah, eu me lembro. Eu sempre me imagino, imagina, como é, por que você me chama de Matelo? Aí, eu disse, olha, pense bem, cabeça dura, Matelo. Cabeça dura, Matelo. A cabeça do Matelo é muito dura, sabe? Aí, ela me deu uma pancada. Não, ela não fez assim. Mas, eu quero dizer assim, porque... A sabedoria é uma coisa. Mas, o versículo diz também a prudência. E a prudência é a capacidade de desenvolver atividades bem-sucedidas com base na sabedoria. Olha, a palavra de Deus é a fonte de sabedoria. Eu vou ler uma passagem que encontra na despedida de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, nos primeiros versículos, que diz assim. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Coisa que Deus tem dado para Moisés, sabe? Para os cumprir-lhes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Lembramos daquele caso lá no deserto. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. E daquele turma, no livro de Números, capítulo 13, doze espiões foram lá na terra prometida, mas só dois, Josué e Caleb, que voltaram com uma boa reportagem. Os demais desanimaram o povo de Israel. Ficaram pensando assim, tem gigantes lá, e os nossos filhos. Aí Deus falou, olha, o que vai acontecer é o seguinte. Todos os homens, todas as pessoas que têm 20 anos para cima, vão vaguear aqui nesse deserto por 40 anos e vão morrer e não vão entrar. Não vão entrar nenhum na terra prometida. E ocorreu assim. Ele continua dizendo, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e vossa entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Um dos melhores ganhadores de almas para Cristo, reconhecido por alguns dos irmãos que eles apreciam a devoção hoje. É o irmão Pedro Brito, melhor conhecido como Pedro Crente. Eu descobri uma vez lá, num culto no Pucunhal, que ele nem sabia ler, nem escrevia. Ele estava lá embaixo daquele Petro Marx, com a Bíblia dele, de cabeça para baixo, fazendo que ele estava lendo a palavra de Deus. Mas ele não sabia ler. A esposa dele ia ler e repetir, repetir, até que ele decorava a palavra. Ele chegou lá uma vez em Maóis, durante uma semana, se a memória não me fala, ele ganhou mais do que 20 pessoas para Jesus Cristo. Ele chegou e sabia? O irmão Pedro teve um olho indivíduo, dentes que ele tirava toda noite, colocava numa xícara lá da rede, coração com problema. E eu percebi que ele estava cansado. Eu disse, olha, irmão, amanhã vamos pescar? Não, não, irmão, eu não cheguei aqui para pescar. Não, não, não. Ele disse, não, vamos, só um dia, você tem que descansar um pouco. Ali concordou. No outro dia, e antes de, no outro dia, eu fui numa casa, na mesma rua de rua onde eu morava lá em Maóis, e falei com a senhora da casa. Ela tinha aceito Cristo, e não me lembro muito bem, mas parece que teve já cinco filhos, mas o marido dela, José, não estava crente. Aí, no outro dia, depois de tomar café, eu disse para o irmão Pedro, vamos pescar. Dizia, o senhor tem medo de andar em motocicleta? Não, então monte, eu vou. Aí, quando eu cheguei lá perto da casa, eu disse para ele, eu tenho que parar aqui, de repente, para fazer um negócio. Vamos entrar, eu vou apresentar. O que eu tenho dito para aquela senhora que já era crente, eu disse assim, olha, ao ouvir a motocicleta chegando, a senhora chega lá com os filhos lá, com José, vou apresentar o irmão Pedro, e depois a senhora, os filhos e eu, nós vamos lá nos fundos, lá no quintal, e deixa o irmão Pedro com o senhor José. Irmãos, eu acho que não demorava nem 15 minutos, quando de repente lá vê o José, lá vê o irmão, o irmão Pedro, e Pedro me disse, pastor, o José tem uma coisa para lhe dizer. Irmãos, ele falou assim, eu acabei de aceitar Cristo. Eu sabia que o irmão Pedro ia falar, quando montamos planfora na motocicleta, eu olhei para ele, ele disse, o irmão quer pescar mais? Ele falou, vamos irmão, vamos pescar. Eu não me lembro bem, mas eu acho que era perto de 20 pessoas que ele ganhava para Cristo. Eu tenho contado isso para mostrar, irmão, você não tem que ser um sabidão, sabendo ler, sabe, grego e hebraico e a Bíblia, para ganhar, para ser um testemunho, para ser luz e sol da terra, para Jesus Cristo. A palavra diz assim, escute as palavras sábios do final do irmão Salomão, provérbios capítulo 1, começando em versículo 1, e nós lemos essas palavras, provérbios de Salomão, filho de Davi. O rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, juízo e equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimentos e bom ciço, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas às palavras das engenemas dos sábios. Irmãos, a Bíblia é inspirada por Deus. Todos conhecem aqueles versículos que Paulo deu para seu filho na feita e morte. Segundo Timóteo 3, versículo 16, 17, que a palavra é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para aprender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Irmãos, além disso, a Bíblia nos revela que o mistério da vontade de Deus tem sido realmente revelado. E Feijos 1, mais uma vez, versículo 9, podemos ler que Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Irmãos, esse mistério foi guardado em silêncio nos dias dos profetas do Antigo Testamento, mas podemos ler na Carta de Paulo, em Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26, essas palavras. Paulo diz assim, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme, e note bem, a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Agora, está claro que para nós que possamos mostrar este mistério, para que pela igreja, versículo 10, Efésios capítulo 3, para que pela igreja, nós somos da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, em terminar, vou lhe dizer que estes recursos espirituais estão disponíveis para cada crente, sabe, ler ou nem ler, ou escrever ou não escrever. Está à sua disposição. É nossa prosperidade. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Eu sou co-herdeiro com Ele. O que é de Jesus é meu também, como o co-herdeiro dEle. Então, vamos, como crentes, aproveitar esta sabedoria. Mais uma vez, ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que nos diz, Diz, a manifestação do Espírito é conhecida a cada um. Há um fim proveitoso. É uma manifestação do Espírito para o proveito comum. Não há nenhuma excepção. Talvez tenha alguém lá e diz, eu não sei ler bem, nem sei ler, não sei. Então, é por isso que você não deve faltar em nenhum culto da igreja. É lá que nós ouvimos. É nossa família. Eu sempre quis um irmão maior. Eu sou o mais velho da minha família. Quando eu aceitei Cristo, eu descobri, eu tenho agora um irmão maior. E vocês têm, cada um tem. Quando eu estava embrulhada num beco sem sair, eu quis ter um irmão maior para me ajudar, para me livrar. Agora eu tenho em Jesus. E vocês têm também. Pode ser uma pessoa na carne, mas com certeza, se você é crente, você tem um irmão maior em Cristo Jesus. E nós tivemos que orar para não despeçar esses recursos que aquele servo mau e preguiçoso de que Jesus falou, aquele que era perverso e indolente, ele falou numa palavra dos talentos e das minas, em Mateus 25 e Lucas capítulo 19. Irmãos, eu peço as bênçãos do Senhor sobre cada um. E quero terminar agora com uma palavra de oração. Vamos orar. Pai, eu peço que o que temos falado aqui hoje sirva para ser uma bênção, uma ajuda para todos que vão ouvir, vão participar dessa devoção. Ajude cada um de nós, incluindo este pastor, para que eu possa crescer em conhecimentos da sua santa palavra e não ganhar conhecimento, mas viver, aplicar na minha vida os seus estatutos, os seus ensinos. Todas essas coisas eu peço em nome de Jesus, para a honra e glória dele e com ações de graça. Amém. Amém.